Primeiramente, seja super bem-vindo, trazendo mais dois sites que estão pagando renda extra. É isso mesmo. Que tal você utilizar dois sites e ganhar mais de 16 dólares todos os dias com sites que estão pagando renda extra de forma totalmente gratuita? Eu vou apresentar pra vocês dois sites que continuam pagando renda extra e o melhor, em dólar. Eu vou disponibilizar pra você o link aqui na descrição desse vídeo pra que você possa acessar e aí fazer o seu cadastro, utilizar esses dois sites e ganhar dólares todos os dias. Várias pessoas estão conseguindo ganhar. Você que tá me assistindo nesse exato momento também consegue aplicar um passo a passo e faturar a sua renda extra. Feito isso, acessou aí o link que tá na descrição desse vídeo. O primeiro site aqui, pessoal, além de eu te apresentar a prova de pagamento, eu vou te mostrar aqui resumidamente como funciona e como é fácil você utilizar dessa estratégia pra tá faturando aí renda extra todos os dias em dólar. Esse site, você apenas precisa executar aqui algumas micro tarefas e vai ser remunerado todos os dias por isso. Beleza? Eu vou clicar aqui agora, por exemplo, em seguir perfil. Veja como é fácil, pessoal. Ele vai abrir uma nova aba aqui e eu preciso apenas seguir esse perfil. Rapidamente, ele vai ter uma contagem aqui, pessoal, de 30 segundos. Você precisa aguardar esse tempo para que o site possa confirmar a ação realizada por você. Feito isso, basta eu voltar aqui agora e já foram creditados ao meu saldo, ou seja, você pode partir para a próxima tarefa. Cara, é muito simples, é muito fácil e você tem aqui grandes probabilidades de utilizar mais essa opção pra você ganhar dinheiro todos os dias na internet. Vou fazer mais uma vez pra gente fazer logo em seguida a prova de pagamento, onde eu vou estar realizando o saque de mais de 16 dólares que eu ganhei nesse site fazendo micro tarefas. Simplesmente isso. Fácil e na prática. Vou aqui agora, pessoal, seguir mais esse perfil e você vai ver que ele vai abrir outra aba. E aí, basta eu clicar aqui em seguir, ele vai abrir uma contagem aqui em cima, como você pode observar, e rapidamente será contabilizado, né, pessoal? Eu posso aqui abrir, que rapidamente será contabilizado os dólares aqui diretamente na minha conta, cara. Olha lá, rapidamente foi aqui acrescentado mais 10 centos de dólar. Então, são tarefas que você pode estar realizando todos os dias rapidamente pra você ser remunerado nesse site. Lembrando que aqui, ó, sempre vai ter várias e várias tarefas, né, disponíveis aí pra você fazer. E aí, você vai ganhando aqui vários centos de dólar e vai acumulando o seu saldo pra você efetuar o saque diretamente pra sua conta bancária. Vamos fazer a prova de pagamento, pessoal? Lembrando que eu tenho aqui, ó, mais de 16 dólares, né, disponível pra mim sacar. Eu vou clicar aqui agora, vou na opção retirar fundos, ó. E aqui, ó, eu vou retirar via Payer, tá? Diretamente pra minha conta da Payer, ó. Vou acrescentar aqui agora, pessoal. E vou definir o valor, beleza? Lembrando que aqui, ó, 16 dólares, cara. Vamos somar aqui rapidamente pra gente ver quanto dá 16 dólares, né? No dólar hoje, ó. Aqui, ó, 16 dólares, pessoal. Tá valendo aí mais de 89 reais. Então, são sites que estão disponíveis pra você gratuitamente no primeiro comentário do vídeo e na descrição pra você utilizar esses sites a seu favor e faturar aqui, ó, renda extra todos os dias. São sites e aplicativos que eu compartilho todos os dias no canal pra que você possa estar utilizando gratuitamente e faturando também o seu complemento de renda. Eu vou clicar na opção retirar fundos, pessoal, ó, histórico de transações. E você vai acompanhar aqui, pessoal, ó, a sua retirada foi feita com sucesso. E aí, normalmente leva até 48 horas, né? Mais de 16 dólares aqui, ó, que eu ganhei efetuando micro tarefas neste site. E eu vou disponibilizar pra você todo o conteúdo passo a passo aí na descrição desse vídeo, onde você vai clicar, vai acessar o conteúdo, onde eu te ensino nos mínimos detalhes e você também vai aprender a trabalhar com esse site e ganhar dinheiro todos os dias. Lembrando que são sites que estão pagando renda extra. Segundo site, o primeiro link da descrição desse vídeo, pra que você possa utilizar esse site, assistir vídeos e ganhar também dólares. São sites que eu vim trazer com exclusividade, que estão pagando pra você executar micro tarefas. Simplesmente isso. Nesse site em especial, pessoal, você vai ganhar aqui de várias e várias formas. Com pesquisas remuneradas, tá? Ofertas completas. Você ganha também aqui com promoções, link de referência, ou seja, convidando outras pessoas pra estar utilizando a plataforma. E a opção mais fácil que eu diria pra você, são aqui, assistindo vídeos ilimitados, cara. Simplesmente isso. Eu vou deixar um link do vídeo aí, onde eu te ensino como trabalhar com esse site também e ganhar aí vários dólares todos os dias. Pessoal, eu vou estar fazendo a prova de pagamento aqui agora também deste site. Eu vou clicar aqui agora em retirar, né? Como prova de pagamento pra que você possa fazer também as atividades e ser remunerado todos os dias. E eu quero que você que me acompanha no canal consiga alcançar o seu objetivo, que é ganhar dinheiro todos os dias na internet. Você só precisa seguir o que eu ensino pra você nos meus vídeos aqui no canal. Então, se você não é inscrito, não conhece esse tipo de site, esse tipo de renda extra, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber conteúdos aqui onde eu te ensino a ganhar dinheiro gratuitamente na internet todos os dias. Vou clicar na opção Payer também, pessoal, onde eu vou estar retirando aqui. Essa plataforma, ela te paga em moedas, ou seja, mil moedas, pessoal, equivale a 10 centos de dólar. Então, aqui tem os valores das moedas, né? E o valor que cada uma é referência aqui pra você estar efetuando o saque. Ou seja, como eu tenho 16 mil moedas, eu vou retirar aqui 1 dólar. 1 dólar hoje, pessoal, rapidamente, você vai ver que dá mais de 5 reais. Então, pra você ganhar assistindo vídeos, cara, é sensacional. Você assiste todos os dias, faz pesquisas remuneradas e ganha muitos reais, muitos dólares nesses sites que eu compartilho pra você todos os dias. Feito isso, vou clicar aqui em Select, ó. E aqui agora eu vou colocar o número da Payer, da minha conta da Payer, onde eu vou copiar aqui rapidamente, ó. E aí, vou voltar no site, vou colar aqui, pessoal, ó, e vou dar um Continuar. Aqui ele vai detalhar pra mim a forma, né, que eu tô efetuando a retirada aqui dentro da plataforma. São os dados aqui, ó, rapidamente você vai confirmar aqui e pronto. Você vai perceber bem que o site vai pagar aqui, ó, renda extra, né? Eu vou traduzir pra você ver, ó, que o site, né, me pagou aqui, ó, enviou 1 dólar diretamente pra minha conta da Payer, cara. Então, são sites que você pode estar utilizando todos os dias e ganhando aqui dinheiro, ganhando dólares, né, assistindo vídeos, fazendo micro tarefas com sites que realmente estão pagando renda extra. Pessoal, feito isso, utilizando esses dois sites, né, onde eu ganhei aqui, ó, mais de 17 dólares, deu 95 reais, mais de 95 reais de renda extra, né? Então você pode estar também usando essas duas opções todos os dias e faturando aqui dólares, faturando o seu complemento de renda. Foram mais duas dicas exclusivas. Se você gostou demais desse conteúdo, onde eu compartilhei a prova de pagamento que os sites estão pagando, deixe seu like nesse vídeo e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Um abraço e seja super bem-vindo ao canal do Tiago Silva, empreendedor digital. Um abraço e até o próximo vídeo.